E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal do Zerablox E rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje nós estamos aqui no Project Go novamente Pra tá mostrando aí todos os códigos atualmente ativos aqui dentro do game, beleza? Pra você tá tentando aí pegar a sua arma lendária, a sua classe lendária aqui dentro do game, beleza galera? Você que tá chegando agora e é novo no canal, se inscreve, deixa o likezão bravo Que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês, galera Então vamos lá rapaziada, é só vocês entrarem no jogo Aí quando vocês entrarem no jogo, mano, você aperta M, tá bom? Abre o menuzinho aqui e no menu aqui embaixo vocês digitam os códigos, ok galera? Então vamos lá, primeiro código aí da lista vai ser o StarCodeBan, ok? Esse código aí vai dar 15 spins, ó, nossa aí deu dinheiro também, cara Acho que deu 30 mil dinheiro, caraca, muito bom esse código, velho Ele dá spins, tá ligado? E ainda dá ienes, mano Outro codiguinho aí topzera pra vocês rapaziada, é o Sob2FloatZone, beleza? Desse jeitinho que tá aqui, Sob2FloatZone, caraca mano, deu mais 30 mil de ienes E ele também dá mais 15 spins pra você tá girando aí sua classe, belezinha rapaziada? Outro código aí lindo e maravilhoso vai ser o CodexGears, beleza? CodexGears, desse jeitinho que tá aqui rapaziada Já vamos ativar aqui o CodexGears, ó Ganhamos mais ienes e mais 15 giros, mais 15 spins, belezinha galera? Mano, esses códigos eu tenho certeza que vai tá te ajudando demais E com esses códigos, mano, é quase tipo 90% de chance de você tá pegando aí uma classe lendária, né mano? Que é aquela classe lá com a porcentagem mais baixa do jogo, mano Bom galera, outro código aí da lista vai ser o Sob2, beleza? Sob2BockTheGamer Desse jeitinho que tá aqui galera, Sob2BockTheGamer, ok? Opa, acho que escrevi alguma coisa errada, vamos ver aqui ó Sob2BockTheGamer Aí galera, agora foi mano, código resgatado com sucesso, ó Receiver de 15 spins, ó Coisa linda e maravilhosa rapaziada Agora família, próximo código aí da lista vai ser o Sob2Kakuja, beleza? Sob2Kakuja, jeitinho que tá aqui mano Belezinha, ganhamos aí mais spins, mais ienes Cara, na moral, esses códigos são muito bons galera O jogo tem mais de 13 códigos disponíveis, mano É muito bom velho pra quem tá conversando Vamos lá rapaziada, o próximo código aí vai ser o LastShutdown, beleza? For Today Desse jeitinho que tá aqui galera LastShutdownForToday, ok? Vamos ativar aqui então, ó Ganhamos, nossa, mais 30 spins, velho Oi, a gente tá com boost de XP aqui também, ó Tamo com 15 minutos de boost de XP galera Topzera mano Próximo código aí galera, vai ser o Naruto Beleza NarutoGo 30k Belezinha Vamos resgatar aqui, ó Ganhamos aí mais ienes e mais 15 spins, beleza galera? Agora família, o próximo código aí vai ser o 3000Players, beleza? 3000Players Daí o código, quando o jogo bateu 3000 jogadores ativos, né? Pela primeira vez 3000Players Vou colocar aqui direitinho galera 3000 Ah, tem uma exclamaçãozinha no final, ó Players Exclamação Aí galera, mais 30 spins, mano Mais ienes aí pra conta Coisa linda demais Cara, não Na moral, na moral Esses códigos tá muito quebrados, galera Tá muito quebrados, família Eu vou tentar, mano Pegar uma classe lendária aqui nesse vídeo ainda, hein rapaziada Ou uma classe épica, tá ligado? Vamos ver se eu consigo, né mano? Vamos lá então, rapaziada Próximo código aí vai ser o Subto Beleza? É desse jeitinho que tá aqui, ó Subto Alpha Misfits Beleza? Desse jeitinho aqui, galera Subto Alpha Misfits Vamos ganhar mais spins e mais ienes Beleza, galera? Agora o próximo código vai ser o K Vle Got No Maidens K Vglot No Maidens Olhem direitinho aqui pra não errar, tá gente? Que esse código é bem complicadinho até, ó Ó, já errei, mano Já errei Pra vocês verem como é que é, mano Vamos lá É K Maiúsculo D Minúsculo Ah, galera Já sei o que que eu tô errando, rapaziada Foi mal, gente Não é KV É KY, galera É KY LE Minúsculo Got No Beleza? No Assim Maidens Desse jeitinho que tá aqui, galera Vamos resgatar aqui, ó Mais 15 spins e mais dinheiro Coisa linda e maravilhosa, rapaziada Agora Próximo código aí Vai ser o Release Beleza, galera? Release, mano Release Exclamação Vai dar 30 spins aí pra gente Já vamos pro próximo Que é o We Are Sorry Exclamação Vai dar aí mais 30 spins Caraca, eu tô com 442 mil dn Vai muita coisa, mano Você é louco, rapaziada Vamos lá, então Próximo código agora Vai ser o Subtool Belezinha Just Yummy Capitão Yummy XD Subtool Just Yummy Deixa a gente que tá aqui, ó Just Yummy Vamos lá Ganhamos mais 15 spins e mais ienes Ok Agora é o Sub T O Minúsculo J Maiúsculo A Y Subtool J, beleza? Beleza, mais 15 spins Agora, rapaziada Xbox Suporte, beleza? Esse código aí vai dar 20 spins pra gente Foi quando aí Teve, né, o suporte pra Xbox O jogo funciona no Xbox No início não funcionava E o último Codiguinho, galera Que vai ser o Sub Beleza? Sub Tok Leak Sub Tok Leak Vai dar aí mais 15 spins Mano A gente tá muito rico E ainda tem XP aqui, ó De 27 minutos pra gente chupar Mano, tamo com muito, muito dinheirinho Vamos girar pra ver se a gente já consegue pegar uma classe épica ou lendária Beleza, rapaziada? Vamos lá Caraca, rapaziada Mano, nós tamo com 300 spins aqui, velho Que que é isso? Família é muito spin, velho Vamos lá, tentar pegar uma Harry, né Eu falei errado, mano, o máximo aqui é épico Vamos tentar pegar uma rara Ou uma épica, velho 0.65, ó, a gente tá usando uma em comum, né Vamos lá, vamos lá, rapaziada Vamos ver se vem uma classezinha boa Nossa, veio a Tewall, mentira Ah não, veio a Kobayashi Esse jogo é muito troll, o jogo me mostra uma classe Super rara, tá ligado Épica e troca pra uma classe comum Isso acontece muito, eu já percebi No spin, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, tipo, ele mostra um e depois mostra outro, tá vendo Ele para em um, aí ele finge que vai vir aquele e vem outro Ó, parou nesse e veio o outro, viu Naki Esse jogo é troll, mano, esse jogo é troll, velho Vamos lá, vamos lá Ó, não vai ser esse aqui, vai ser Kobayashi XD, af, mano Nossa, velho, vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa, Jason Não, não vai ser Jason, vai ser Kobayashi de novo Ô, joguinho troll, mano, vamos lá Bom, pelo menos a gente tem bastante spin, né Porque os códigos ajudaram bastante a gente, né, rapaziada Esse é o bom, né, mano Esse é o bom, a parada boa, mano Vamos lá Uriê Higemaru Higemaru é incomum, velho Oxi Gostei não, velho Vamos lá, vamos lá Mano, eu só paro quando eu pegar um raro Ou um épico, hein, família Então tosse por mim aí, mano Vamos lá Naki de novo Ok Vamos lá Vamos girar mais Nossa, é bem difícil de pegar raro e épico, né, rapaziada Quando vem, vem um incomum, tá ligado Quando vem, vem um incomum, galera Meu amigo Higemaru, beleza Essa Higemaru já veio antes Vamos lá Vamos lá, vamos lá Uriê Uriê eu já peguei É uma classe boa, mas tem outras, tipo, bem melhores do que a Uriê, entendeu Vamos lá Higemaru de novo Nossa, tá vindo bastante incomum agora, né, rapaziada Caramba Tá vindo bastante incomum Vamos lá Esse daqui é qual? Fui, Guixi Nunca vi essa aqui Ó, parece que é da hora, hein, mano Mas eu quero uma rara, velho Eu quero uma rara ou uma épica Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Naki Naki é ruim Vambora Já dá mais um spinzinho aqui Opa Ah, velho O jogo gosta de trollar, né, mano Ah, velho Que jogo troll, família Esse jogo é muito troll, velho Eles trollam muito os spins Tipo, ó Ele para E nesse que ele para Não vai ser o que você vai ganhar Vai ser o que depois que parou Tipo, ó Parou no roxinho Aí vai ser outro Branco Ah, velho Entendeu Muito troll isso aqui, galera Na moral, mano Ele dá falsas esperanças pra gente Tá ligado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tirar mais um pouquinho aqui Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um raro, né, rapaziada Pra tá mostrando aqui um pouco, né Pelo menos a primeira skill aqui De um raro aqui pra vocês, né, velho Vamos lá Cobaiache de novo Ok Vamos, agora vai Agora eu tô sentindo, hein, família Agora eu tô sentindo que vem, hein, mano Nossa, velho Só vem Cobaiache, mano Caraca Triste realidade, velho Triste realidade Mentira Mentira que eu peguei a 0.65 Épica Tewall, mano Olha o tamanho dessa lâmina, cara Nossa, velho Que top, rapaziada Não, 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 não Já vamos iniciar aqui, né, velho Quero ver pelo menos a primeira habilidade Porque, tipo, eu não peguei nível 50 ainda pra mostrar a segunda Cara, mas eu vou fazer um showcase, hein, galera Comenta aí se vocês querem um showcase É... Assim que eu postar esse vídeo, mano Eu vou ficar que nem louco Pando nesse jogo Até pegar a última skill, tá ligado? Que é a última skill aqui Olha, mano Que top, velho A última skill é que nível Vamos ver Level 150 Mano, vou tentar pegar level 150 hoje, velho É isso, mano Nossa, velho Vamos ver o ataquezinho Caraca, lindo Lindo demais, velho Lindo, mano Vamos ver a primeira skill, pelo menos Ah, ela dá um ataquezão Nossa, velho Curtinha, hein, mano Curtinha, hein É isso, rapaziada Esse foi o vídeo Mostrando todos os códigos atualmente ativos aí do jogo Espero que todos tenham gostado, tá bom? Eu vou ficando nessa, então Forte abraço do Guiseira Tamo junto É nóis Ui Vamos derrotar esse bicho aqui, velho Quero ver o dano da Tewall Nossa Nossa É muito dano É muito dano, família Derrotamos já, velho O nível 25, tá ligado? O bicho nível 25 A gente solo de boa, mano Valeu, guys Tamo junto